O Brasil não pode morrer. Não pode morrer o seu Antônio da padaria, a Dona Ana, professora, o Gerson da barbearia. O Brasil não pode morrer. Não pode morrer a Dona Nelma, que cuida dos netinhos. O Brasil não pode morrer. Não pode morrer a sua tia, a sua mãe, os seus avós. O Brasil não pode morrer. Os servidores públicos, heróis contra a pandemia. O Brasil não pode morrer. E se a gente não ficar em casa, todo mundo fica doente ao mesmo tempo. E todos juntos não cabem nos hospitais. O Brasil não pode morrer. A gente não tem que escolher quem vive ou quem morre. Não, o Brasil não pode morrer. O Brasil tem reservas, tem riquezas. E numa hora dessas, por que não vai usar? O Brasil não pode morrer. O Brasil tem que taxar as grandes fortunas. Está na Constituição. Só 3% salvam 100 milhões de pessoas. E o Brasil? O Brasil não pode morrer. E a chave do cofre, que pode nos salvar, está na mão do presidente. O Brasil não pode morrer. E se com as nossas vidas ele não se importa? Não pode mais nos governar. FENAJUF FENAJUF Legenda Adriana Zanotto